História cruel, pela maldade gratuita. Tem gente que é mal porque é mal, porque gosta de ser assim, porque é índole, porque é caráter da pessoa ser dessa forma, aliás, a falta de caráter. Isso aconteceu durante essa noite madrugada em Curitiba, deixa eu acionar a Thaís Camargo, porque é o seguinte, ô Thaís, os catadores de recicláveis são fundamentais pra gente ainda manter o título de capital ecológico aqui em Curitiba. Eles são extremamente importantes pra essa catação de papel, de recicláveis, pra gente conseguir fazer esse trabalho. Não é que puseram fogo no carrinho de um catador de recicláveis ou na maldade, Thaís? Conta pra gente, bom dia. Oi, Riva, bom dia pra você, bom dia a todos. É exatamente, colocaram fogo nesse carrinho aí com os materiais recicláveis. A gente tem algumas imagens aí pra mostrar dessa situação que aconteceu na madrugada. Bom, Edson, morador de rua e coletor de recicláveis, disse que saiu pra pedir ajuda pra uma senhora que não estava passando bem e acabou indo com ela até a unidade de pronto atendimento. Ele deixou o carrinho de reciclável encostado nas proximidades, mas quando voltou, se deparou com o incêndio. Bom, ele ficou indignado pela maldade que fizeram e até tem alguns suspeitos, mas não quis apontar ninguém. Os bombeiros foram chamados e até pensaram que a situação era mais grave. Vamos ouvir o que os bombeiros disseram. Algumas pessoas aqui informaram que tinha um corpo dentro. Foi feito todo o combate, feito o rescaldo, somente a queima do material mesmo que estava no carrinho. Tá na rua, tá sem abrigo e acabam sofrendo as consequências daí, né? Tá na rua, tá sem abrigo, tem gente que não tem a menor consciência social do trabalho que essas pessoas fazem e normalmente muitos deles acabam morando nas próprias ruas. Por que fazer isso? É que tem motoristas que pensam o seguinte, eles atrapalham o trânsito. Vamos olhar com um olhar diferente? Da qualidade que eles trazem pra nossa vida no dia a dia, mesmo que atrapalhem um pouquinho no trânsito, se a gente pensar assim com o olhar do outro, ter empatia, nós vamos aceitar essas pessoas. E o trabalho tão importante que elas fazem. Uma verdadeira barbaridade. Tem que achar essas pessoas, fazer pagar o carrinho de novo desse catador pra ele poder voltar ao trabalho. Valeu, Tha, obrigado pela sua informação. Tá aí, tá trabalhando, não tá no mundo do crime, nem nada disso. A gente sabe que quem tá na rua normalmente acaba entrando nesse FIES do mundo da criminalidade, que às vezes não tem outra opção, está realizando um trabalho tão importante e sofre isso. Que barbaridade, que gente má, que gente cruel.